Fala, galerinha do YouTube, os espadas de volta com vocês no Cubivord. Olá, meu povo! Pra sofrimento de muitos, né, que querem jogar e não conseguem, né? Estamos aqui de volta, gente, ó. Que bonitinho. Hoje trazendo pra vocês aqui, demonstrando o Mago de Fogo. Eu tinha testado o Mago de Água, né, no primeiro vídeo. Sim, em live, tá, galera? Não, a gente testou em vídeo também. É, a gente testou em vídeo, mas em live também, no caso. Isso, em live eu joguei com o Mago de Água e agora eu tô testando o Mago de Fogo. E a gente vai mostrar pra vocês aqui algumas habilidades dele. A gente acabou encontrando aquele portal demoníaco ali, mas nós não chegamos pertos ainda, porque tá com cara muito boa assim, não, sabe? Tem um monte de capeta ali. É, eu tenho que descobrir. É, o que é que eu posso mostrar pra vocês aqui? Ele usa dois cajados também, né? Esse cajado aqui, que era o tradicional, né, que já tinha, né? O tornado. Que é o do tornadinho, né? É, e usa também o do raio. Você pode me emprestar o teu só um pouquinho aí? Tá. Mostrar o do raio. Mostrar o que... Deixa eu pegar aqui o cajadinho dele, porque eu tô sem esse daqui. E vamos equipar, vamos trocar aqui o cajadinho. Ele não é tão forte de dano quanto o da fofinha, mas ele... É... Ele tem um poder diferente, né? Ele tem... No... O botão de bater do mouse, né, ele só tem esse... Essa mijadinha agora no outro, né? No direito ele tem esse tiro mais concentrado, que tira um pouco mais dano. O R dele que eu achei bem roubado, galera, ó. Meteoro. É um meteoro loucão. Muito loucão mesmo. Tira muito, muito dano, galera. Outra coisa também é as armas do bracelete. Ainda continua também, né? Que é esse aqui, ó. É... Eu tô sem arma, né, pra demonstrar o bracelete, né? Porque sem arma a gente luta como se fosse com o bracelete, né? Aham. Aqui, ó. Que é o ataque normal também do mago, isso aqui. Se for com o bracelete. É, se a pessoa não quiser usar o cajado, né? Só que eu não tenho o bracelete, mas... O shift. Shift, ele flutua. O shift e bater também dá muito dano, viu? É. É um... E dá knockback, né? Já que é uma explosão, né? Eu imagino que expulsa todo mundo ao redor. Shift, bate. E é muito rápido, né? A vantagem. Com o botão direito, é mais forte? Não. Shift, botão direito, não faz nada. Ah, não faz nada, né? É porque o do mago de água, depois a gente explica. Mas o botão esquerdo e o direito tem diferença, né? Mas daí é pra outro vídeo. O mago de água. Mas ele tá bem, bem roubado, gente. Bem roubadinho mesmo, viu? Ah, sim. E tem também a bolha do mouse, assim, né, Fih? Se você tiver parado, galera, você teleporta. É. Se você tiver parado, você gasta histamina toda, no caso, né? Gasta, gasta histamina toda. Gasta bastante histamina, ó. Pra usar o teleporte, não pode estar apertando nenhum WSD. Nenhum dessas seis teclas. É, você tem que dar uma paradinha. Sim, mas assim que parar, já pode. Tipo, eu tô correndo aqui, ó. Correndo, correndo, correndo. Aí eu parei. Já foi. É isso que eu ia dizer. Ele é muito bom pra escalada, né? Sim, e o shift, ó, é bom pra descer de lugares altos, ó. Eu vou ali pra cima da árvore, né, ó. E, venho no shift. Ih, o meu não foi. Não foi, não foi. Agabundo. Caiu. Tem que mirar em cima, tipo, mira na parte de cima ali, ó. Naquela outra árvore, em cima da outra. Aí sim. Ah, foi. Aí eu pulo, aperto shift, ó. Segurar, cai mais rápido. Mas se você ficar apertando devagarinho, Aí você cai mais dentro. Bom, é a única classe que tem essa habilidade, né, De flutuar. É o mago. Ficou muito bonitinho. Muito da hora. Evita muito dano. Ó, eu não sei aquele portal demoníaco alívio. Bora ver o que acontece. Bora ver o que dá. Bora demonstrar o poder, né? Vai, você começa. É, mais ou menos, né? Eu não tô com aquele, daquele jeito. Mas vamos lá, vou começar. É por isso mesmo que eles vão focar em você. Eu nem tô vendo nada. Tô correndo agora. Acho que eu vou correr, né? Seu anjo é morrido, né? Não. Morreu não. Caramba, os outros que ficaram vivos ali, ó. Tão... Eles continuam mantendo o portal. É, acho que eles tentam manter. Eu tô vivo ainda. Ah, não. Não, não. Maldito. Tem um malditinho aqui. Gira. Agora que eu vou ver o que vai acontecer. Galera, só tem um problema no... Hoje, que é o lag, né? É. Que tá no multiplayer. É. O multiplayer ainda tem esse lagzinho. Muito louco! Hum. Ainda sobrou um vivo. Não pode sobrar nenhum vivo. Caraca, me deu conta de tudo, né? Não, tem... Ih, tá vindo mais o cabanão, é? Hum. Cabanão, rapaz. Mais dois monstrengas aqui. Cai, misera! Eu não tô conseguindo derrubar isso aqui. Tá forte. Vai, bicho. Menina, você tá... Acho diabinho não cair, não. É, não tá caindo, não. Ih, agora eu fiquei com o lag de novo. Não é por nada, não. Mas não cabe de diabo, não. Ah, o portal, Vi. Tem que quebrar. A gente tem quebrar o portal? É. Tá saindo diabo. Eu vou tentar destruir também o lag aqui. Ah, é mesmo, pessoal. Que da hora. Nossa, é muita vida que ele tem, esse portal. Ih, morri. Não, morri. Eu vou tentar chegar aí a tempo, tá? Você tá bem de vida aí? Tô. Nossa. É roubado, Mar. Da hora, viu? Tá saindo muito demoninho, né? Eu saio. E a vida do portal é grande, viu? É grande. Eu bati, bati, bati ali. Saiu do canto a vida do portal. Deixa eu tomar uma poçãozinha aqui. Caramba, não para de nascer, esse demoniozinho do capeta. Você nasceu muito longe? Nasci, nasci. Nasci bem longe. Mas até de dia, então tá fácil de chegar aí. O único lugar de nascer aqui tá bem longe. Ele tem 11 mil de vida. Tem muita venda. Sim, muita venda. Tem muita venda. Meu Deus. Tô chegando. Um tanque aqui ajudaria pra caramba, galera. Ajudaria muito. Ah, é, galera. O que gira agora deixa de ser inútil. A gente vai mostrar a vocês ainda também, tá? É, tá bem... Como é que joga bem de guerreira, porque tá bem bom ele, viu? Tá bem bom, bem bom, bem bom. Tô chegando, tô chegando. Resista! Eu tô... Tô resistindo. Tá se virando uns 30 aí, né? Tô, 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 tô me virando uns 30. Ai, me dá hora. Qualquer coisa vai passando a árvore, às vezes, pra dar uma furadinha, né? Ah, rapaz, sou mago de fogo. Eu vou destrelar, tá? Tá sofrido, viu? Tomar porção, de novo. Ih, tem um demônio quieto. Ih, laguilha. Tá correndo aqui, que eu sei que esses demônios vão querer se matar. Ai, demônio. Meu Deus. Falta pouco, falta pouco. Ai, vai cair, vai cair, vai cair. Tô vendo, tô vendo, perdendo vida, tô vendo, perdendo vida. Tô vendo você, hein? O que é que eu vou te curar aí? Tá de bom, tá de bom. Tá vendo o meu capetinho aí, ó. Eita, piga. Caraca, esse poder de expulsar também, amor. É, da hora. Vamos, vamos, vamos. Caraca, mas esses demônios aí também tem muita vida, pelo amor de Deus. Ih, eu laguei. Agora eu vou ter que se abatrar. Se não fosse esses capetinhos atrapalhando, seria mais rápido, né? Sim. Ai, meu Deus. Eu acho que eu tô com lagu. Se o bicho me bater, eu vou morrer. Vou dar dano no portal mesmo. Ô, último. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tá acabando, tá acabando o portal. Tá no finalzinho o portal. Cadê a tua? Não! Fiquei sozinha. Fiquei sozinha, mas vamos lá. Vamos lá, que a gente dá conta. Não, vai, 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 vai. Vamos lá, última, última agora. A gente destrói. Quebrei. Tomar uma poção aqui. Dá a curada. Caraca, galera. Difícil, viu? Matar esse último capetinho aqui é pra não sabar ninguém é pra contar a história. Conseguimos ali, ó, mensagem. Da hora e ainda ganhamos um cajado. Lendária. Colina de arcoque. Nossa, muito da hora. Muito bom, ó. 65 mais de dano do que eu tava usando. Bom demais. E ainda é o laser concentrado. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Bom, pessoal. Então é isso aí, ó. Fica aí a dica pra vocês. Ele acabou caindo, mas deu pra mostrar aqui. Foi sofrido, mas a gente conseguiu. É... Eu gostei, gostei. Tá bem legal, bem bom mesmo. Então é isso aí, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.